Conhecer a anatomia do corpo humano é fundamental para compreender a vida. A anatomia é a área da biologia que estuda a estrutura do corpo humano, esse organismo fascinante que funciona em sincronia perfeita a partir de milhares de reações químicas e relações perfeitas entre órgãos e sistemas. O Museu de Anatomia da Univale reúne um acervo de peças anatômicas humanas fundamentais para os estudos de todos os cursos da área da saúde. Este é o tema do Viva Voz de hoje, está no ar já pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde Liz e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail vivavozunivale.com, tem também o Facebook, facebook.com.br e o Twitter e o Instagram, ambos arroba vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o professor Fábio Aureliano Rafael, ele é técnico do Laboratório de Anatomia da Univale e professor nos cursos de Estética, Educação Física e Biomedicina aqui da Universidade. Obrigada pela presença, professor. A honra é toda a minha. Professor, como é que funciona o Laboratório de Anatomia? Então, o Laboratório de Anatomia está subordinado diretamente ao Centro da Saúde, o CCS, nós atendemos os cursos do CCS, a Enfermagem, a Fonodiologia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Educação Física, Licenciatura e Bacharel, Medicina, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e também de Balneário Camboriú a Estética, são três turmas, e a Biologia do CTT Mar. Legal. E o que existe nesse laboratório? Para quem não conhece, tentar visualizar o que exatamente acontece ali. Bom, com relação ao nosso atendimento do público externo, os acadêmicos, nós abrimos visitas na parte da manhã, de tarde e de noite, todas as segundas e quintas-feiras. O que é feito ali? O que é mostrado para o nosso público externo? Existe uma palestra que é dada pelos nossos monitores, que eles vão dar uma geral do que que é o laboratório, eles vão visualizar as diferentes peças que estão sendo utilizadas no ensino didático e também a grande vedete, o grande mistério é os cadáveres, né? É utilizado, então, mostrando os órgãos, né? A relação com relação a essa disponibilidade biológica e depois eles fazem uma visita ao museu. Ah, muito bom. Bem, professor, então, vamos pegar aqui para quem, como a gente sabe, tem ali os corpos disponíveis para estudos aqui na Univale, né? Como é que esses corpos chegam até a Univale? De quais maneiras a Univale recebe esses corpos? Ok. Bom, isso também é bom a gente colocar a par, né? Porque o pessoal imagina que isso é comprado. Que, na realidade, não. Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, onde o órgão, o IGP, Instituto Geral de Perícias, no caso, uma das vias dos indigentes, né? Todo indigente que é encontrado em via pública ou, no caso, essa pessoa sem documentação vai a óbito em algum hospital, ele é disponibilizado, né? Ele fica à disponibilidade do público nos meios de conservação, que é congelado, né? Por um período médio de 30, às vezes até mais tempo. Caso ninguém vá fazer esse reconhecimento, esse cadáver é disponibilizado para a universidade. O que nós fazemos lá? Quando o cadáver chega, nós, na maioria das vezes, nós sabemos a causa da morte, né? Certo. Nós pegamos, fazemos as fotos, as imagens desse corpo, se ele está com alguma vestimenta, para verificar, no caso, se ele tem algum sinal particular que venha auxiliar numa possível identificação no futuro. Se ele tem uma tatuagem, alguma cicatriz ou alguma, qualquer outra coisa que venha auxiliar. É feito, então, uma série de fotos, é colhido as impressões digitais e esse material é arquivado. Ele recebe seis etiquetas de identificação numérica, na orelha, nos polegares e no álux, né? Que é o dedão do pé. E aí, ele recebe, então, ele é fixado. Nós pegamos, acessamos um vaso e injetamos uma média de seis a oito litros de formol. E aí, ele está embalsamado e é colocado numa cuba grande, né? Com formol. E lá, ele fica uma média, que a lei pede, que não faça nenhum procedimento de dissecação por um período de seis meses. Mas, em função do número de cadáver que nós temos, ele fica até muito mais tempo, até de dois a três anos, para depois ser iniciado o processo de dissecação pelas disciplinas, né? Pelos cursos de odontologia e medicina. Bacana. Quer dizer, então, nesse período todo, ele não precisa ficar dentro de um congelador? Não, não, não. Depois que ele passou pelo processo de embalsamado... É isso. É uma conservação química. Ok. Ele fica imerso em formol. Esse é um tipo de obtenção de cadáver. Certo. Outro é a doação. Já poderia aproveitar, então, professor, como é que funciona nesse caso? O que é preciso, se alguém estiver interessado em doar seu corpo para estudo, ou algo parecido, o que é que precisa fazer nesses casos? Ok. Então, isso para nós, assim, nós já recebemos alguns cadáveres, né? Pessoas até egressos aqui do curso. Nós já tivemos dois casos, que eu não vou revelar o nome, é uma questão de ética. E essas pessoas... Uma delas, ela tinha uma síndrome, chama-se síndrome de Escobar, né? E ela sempre, em vida, manifestou interesse de fazer a doação. Ela teve esse pensamento altruísta, né? E ela sempre pensou nisso para que ajudasse outras pessoas que talvez tivessem o mesmo problema dela. E isso aconteceu, realmente. Ela foi a óbito e a família cumpriu o desejo dessa menina e fez a doação. Foi feita a dissecação e diversos tipos de pesquisa. E até o pessoal também do laboratório apresentou isso em um congresso em Curitiba, né? E isso ainda está repercutindo com relação a outras pesquisas paralelas, né? O que o pessoal tem que fazer? Ele pode nos fazer uma visita, né? Pode entrar em contato pelo número direto do laboratório, que é o 3341-7606. Qualquer pessoa, qualquer funcionário que vier atender esse telefonema vai encaminhar essa pessoa, ele precisa fazer uma visita para a gente. Certo. Nós vamos entregar, explicar como é que funciona. É feito um documento em duas vias, que é registrado em cartório. Um documento fica arquivado no laboratório, outro a pessoa vai levar. E há necessidade de fazer o reconhecimento com assinatura de dois parentes de primeiro grau. Certo. E também é como uma doação de órgão. A família é soberana com relação a atender ou não o pedido dessa pessoa. Uns acham uma ideia muito louca, né? Pois é. Mas, diferente, vamos dizer assim, paralelo, vamos dizer assim, uma pessoa que doa um órgão e vai ajudar uma pessoa, uma pessoa que doa o seu corpo, ela vai estar ajudando gerações. Desde o enfermeiro, do médico, do fonoaudiólogo, todas as profissões que nós auxiliamos na formação, né? E com isso, beneficia toda a comunidade. Muito importante falar sobre tudo isso. A gente está falando de anatomia, mas lógico, para que as práticas no laboratório aconteçam, a gente precisa, então, dessa doação ou, enfim, desse corpo que vai servir aí para os estudos, né, professor? Agora, independente de toda essa parte da ciência, enfim, de todo tipo de pesquisa que vai ser realizada a partir disso, a gente tem esse lado humanístico e eu acredito que deva haver algum tipo de procedimento para que a memória daquela pessoa que teve seu corpo ali doado para esses estudos também seja respeitada, né? Como é que é essa relação, professor, né? Das pessoas que estão ali trabalhando, né? Claro que ali é apenas o corpo da pessoa, mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem essa cultura, né? De respeito ao corpo, né? Então, nós somos discípulos, no caso, do professor Exílio Pedro da Luz, que é o fundador do laboratório, né? O laboratório de anatomia, ele nasceu junto com o curso da enfermagem, que é o primeiro curso, né? E isso é em 1980. O professor Exílio era um prussiano, né? Uma pessoa disciplinadora e, com isso, ele enfatizava, e também é uma rotina do laboratório, enfatizar o respeito não só com o cadáver, mas com qualquer peça. E dizer que ali, o cadáver, ele é o melhor amigo do acadêmico. E se você também não respeita, e também você não tem uma boa relação com o cadáver, é em cima dele que você vai chorar no final do semestre, entendeu? Entendi. E aí, mas a gente enfatiza, tanto é assim, era uma rotina também no laboratório, pelo menos uma vez por ano a gente fazia o culto, um culto ecumênico no laboratório. Era chamado, então, um sacerdote, um católico, né? E também um protestante, um pastor, né? Para respeitar todos os cultos. E era feito um culto ecumênico. Tanto é que a gente vai realizar agora, final do ano, vamos tentar ver se isso sai, né? Final do ano agora. E isso também ajuda a ter um momento de reflexão dos alunos com relação àquela doação, né? Aquilo que foi proporcionado no semestre, né? Que ele conseguiu obter as informações, que vai ajudar na carreira dele, e que isso também fique fixado, que ali é um lugar não, tem que ser austero, mas não triste. Perfeito. E também com relação ao respeito ao cadáver. Muito bom. Bem, professor, quais são as medidas de segurança necessárias para uma pessoa frequentar um laboratório de anatomia? No acadêmico, isso é exigido, ele não entra no laboratório se ele não estiver paramentado com o EPI. O básico é o jaleco de manga comprida, ele tem que estar de calça também, calça comprida e sapato fechado, né? Calçado fechado, né? Tem que se usar luva, né? No caso, e enfatizando também que no nosso laboratório nós não utilizamos mais o formol. Utilizamos sim na fixação dos cadáveres, né? E depois no início das secações do curso da medicina, nós modificamos o sistema de conservação usando glicerina, que é um material menos, não é volátil, né? É um material que se faz shampoo, se faz sabonete, né? E o aluno não está exposto a um ambiente tão insalubre, né? Perfeito. Bacana. Agora, professor Fábio, com tanta tecnologia disponível hoje, né? Ainda é importante, é imprescindível ter contato diretamente com o cadáver para os estudos dos cursos na área da saúde? É importante, foi até importante essa pergunta. Nós recebemos, às vezes, alguns acadêmicos de outros países, né? E o semestre passado, no começo desse semestre, nós tivemos uma menina que veio da Itália, faz medicina lá. E nós ficamos surpresos que a Itália, onde tudo começou no Ocidente, as primeiras secações, né? Naquele país não se usa mais cadáveres nos laboratórios de anatomia. Ela não soube explicar o porquê, tanto que o pai dela também é médico e ainda pegou a utilização de cadáveres, né? Eles hoje estão afirmando que tecnologias podem substituir. Mas eu acho que é imprescindível por quê? Primeiro, se são alunos da área da saúde, quando eles utilizam o cadáver, ele vê aquilo como uma unidade, como uma pessoa. E vê a diferença. Ele tem a capacidade de ver diferença de densidade de tecido, de profundidade de tecido. Pode observar as variações que acontecem. Ele observa também o quadro patológico, o que acontece nessas vísceras, né? Entende? E, no meu ponto de vista, nunca deveria ser descartado o cadáver, né? Primeiro, o contato real mesmo, né? Dos estudantes, né? Isso, isso. Muito bem, professor. Atualmente, qual é a quantidade de corpos disponíveis para estudo? Está uma quantidade legal, boa? Está faltando, está sobrando? Tem para o que é necessário? Não, assim, a gente brinca que o laboratório de anatomia era o coração de mãe. Ele sempre tem lugar para mais um, né? E aí, a gente tem um número, um acervo muito bom. Eu posso afirmar, assim, que é um dos maiores laboratórios da América Latina, né? A gente tem quase uns 200 cadáveres ali, fora outras peças avulsas, né? O que acontece? Quando o cadáver, ele perde a sua utilidade didática em função do manuseio, ou então, quando nós temos que tirar algum órgão para pesquisa, né? O que é feito? Esse cadáver é feito uma redução. Nós tiramos as vísceras, né? Que depois é usado em separado. Exato. Até também os ossos são separados e também as articulações. Todo material que não tem mais utilidade didática, antigamente, era inumado. Inumar é enterrar. Só que, em função de não existir mais espaço físico nos cemitérios, hoje em dia, a universidade faz a cremação desses materiais. Entendi. Até é importante dizer também que, até pouco tempo atrás, nós tínhamos autorização para fazer a exumação de restos mortais, de, por exemplo, indigentes que são encontrados em estado de decomposição avançado, eles são inumados. E até mesmo a Univale presta um serviço à comunidade. Quando a gente faz a exumação e faz o resgate desses ossos, eles vão ser utilizados para pesquisa e ensino e também libera espaço físico no cemitério municipal. Ok. Bacana. É um universo bastante cheio de detalhes, né? Eu acho muito interessante a gente entrar em contato com isso, apesar de ser um ambiente que, a princípio, é muito específico para quem trabalha na área da saúde, né? Acho fundamental que as pessoas, em geral, acompanhem os procedimentos e tenham também noção da importância desses estudos, né? Professor, a gente faz um intervalinho já já. Voltamos a falar sobre a anatomia com o professor Fábio Aureliano Rafael. Estamos falando sobre a anatomia. Hoje, o nosso convidado é o professor Fábio Aureliano Rafael. Ele é técnico do Laboratório de Anatomia aqui da Univale, professor nos cursos de Estética, Educação Física e Biomedicina também. Isso aí, professor. A gente já falou um pouco de como é a estrutura do laboratório, o que está disponível, como ele funciona. Agora, vamos falar um pouco dos alunos, então. Como é que é a relação deles com o laboratório, pegando mesmo a primeira vez, quando eles chegam lá, tem contato com o laboratório, no geral, é uma reação boa, ruim? Como é que os alunos reagem? Bom, é aquela coisa. Ou você ama ou você odeia, né? Mas tem muitos alunos, realmente, que... Teve um caso de uma menina, em especial, ela queria fazer nutrição. Certo. E aí, ela não sabia que tinha anatomia. Ela imaginava que era uma outra coisa, né? Não teria necessidade de... E ela tinha pavor. Pavor de anatomia. Aí, o que aconteceu? O irmão, que também era uma igreja, começou a trazer essa menina nas férias. A primeira coisa que ela fez, ela chegou na porta. Chegou na porta, mas não teve coragem de entrar no laboratório. No outro dia que ela foi, ela entrou, mas nós não destampamos os cadáveres, né? Certo. E ela estava se ambientando até com o cheirinho característico do laboratório, o ambiente do laboratório, até que depois de quase uma semana a gente destampou o cadáver, para que depois, no outro dia, ela calçou o par de luva e aí começou a manipular, né? E ela já, então, tomou essa vacina antes de começar as aulas. Que se fosse ao contrário, se ela fosse já de cara iniciar a anatomia, fatalmente ela trancaria e ia desistir do curso. Agora, por que que é assim, né? Porque todos nós temos corpos, né? E, enfim, a verdade é que quando a gente se depara com alguém que está, né, sem vida já, a coisa é diferente, né? Como é que você vê isso, professor? Como é que foi a sua relação ao chegar nessa profissão? Como é que você vê toda essa situação? É, a minha também foi inusitada, né? Eu era militar, né? Eu era da Marinha. E eu estava, numa época, quando eu tinha andado baixo, eu estava desempregado. E eu moro em São Vicente, aqui em Itajaí. E a coisa estava tão feia que eu não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus. Eu vinha a pé, estava atrás de emprego. E eu me lembrei que nos corredores da Univale tinham os bebedouros. Porque, na época, o laboratório de anatomia ficava perto da lanchoneta do Pedro. Aqui, né, na frente, perto da reitoria. E tinha um amigo meu que nós tínhamos trabalhado juntos. E nós nos encontramos. E eu estava tomando água ali. Aí ele falou, ô, vai tudo bem? Eu falei, é, mais ou menos. Eu estou desempregado. Ele disse, cara, tem uma vaga para trabalhar no laboratório de anatomia. E eu não tinha noção nenhuma disso. Na área da biologia, eu era eletricista, né? Trabalhando na Inebrasa, na época, também antes disso. E eu falei, meu Deus, né? Seja o que Deus quiser. Aí eu fiz um estágio. Conheci o professor Pedro e o Silvio Pedaluz, né? Eu trabalhei três meses lá, fazendo um estágio. Fazendo maceração, retirando músculos, montando esqueletos, né? E aquele copo d'água que eu vim tomar, hoje ele sacia a minha sede intelectual. Eu consegui, fiz um curso de biologia. Fiz pós-graduação em ciências forense, né? Tuplei te ano-mestrado. E aqui já se vão quase 20 anos. Agradeço demais a anatomia. Entrei com a intenção, talvez, de usar, eu digo isso, né? Como um trampolim para uma outra área, por metro. E assim como qualquer um que entra ali, ele vê a importância da anatomia em si para o curso, né? E é uma área extremamente importante. É uma área tradicional, né? E é uma coisa que nos apaixona. A gente tem uma equipe técnica também, de professores, de docentes, que trabalham também ali, né? Preciso citar, né? Os meus colegas ali, que é a Vilma Bernardes, que eu digo que é uma menina que faz poesia com bisturi. É uma menina de seca demais. Tem a Érica, hoje, que é a nossa caçula, também ela é do curso de biologia. E o Adriano também, que faz parte do corpo técnico, né? Também somos, são 12 professores, né? Que trabalham ali e que fazem parte, é a parte viva do laboratório. Perfeito. Muito legal. Professor, aproveitando, já que você mencionou que é especialista em anatomia forense, veio uma pergunta curiosa em mente agora. Como é que, a partir de um corpo, é possível descrever quais aspectos da história daquela pessoa? Dá para contar muitos detalhes da história de uma pessoa a partir das marcas no seu corpo? Sim, sim. No curso de especialização que foi feito aqui, nós tivemos vários professores, né? E um deles, até dizia que o corpo conversa com a gente, né? E só que para você conversar, para você obter essa história do corpo, você tem também que ter o olho treinado, né? Hoje em dia, a prova cabal, hoje se chama de prova de ouro, é a parte de biologia molecular, de DNA, né? Mas, em cima disso, existem centenas de técnicas que você pode montar esse quebra-cabeça, né? Para desvendar uma cena de crime e saber, então, o que ocorreu com essa pessoa que levou ela a óbito. Existem várias, desde a parte de insetos, de larvas, né? Da cronotanatognose, verificar as manchas, os livores, né? Existem várias, várias, várias. E nós, hoje em dia, eu digo isso em Itajaí, nós estamos com um grupo de perícia muito bom. Tanto é que isso se reflete aqui na anatomia. Quando esse grupo de investigação é bom, existem poucos cadáveres indigentes. Ou seja, se a investigação é boa, automaticamente eles vão encontrar os familiares dessas pessoas, né? Graças às técnicas do IGP, de forense, né? Que bacana. Aliás, a gente conversou outro dia com o professor de medicina. Ah, eu não vou lembrar o nome. O Forrest. O Eron Forrest. O Eron Forrest. Foi meu professor. Ah, muito legal. E a gente lembrou das séries, né? CSI e tudo mais. E tem algo de real nessas séries? Não sei se o professor assiste. Ah, sim, sim. Mas até mesmo foi comentado nessa pós-graduação que é uma coisa que é muito fantasiosa, né? Pois é. É uma coisa muito fantasiosa. O pessoal imagina que tu pega um fio de cabelo e sai até o CPF do camarada lá, né? Não é bem. Não é bem assim. Ele sempre precisa ter uma base. Ele está ancorado com alguma informação para poder comparar, né? Certo. A cena do crime, a investigação, o ambiente tem que sempre estar preservado, né? Isso é uma coisa bem interessante. Certeza. Também, professor, eu tenho que fazer essa pergunta. Como é que é lidar com uma profissão que você acaba tendo contato com a morte praticamente todos os dias? Como é que prepara o psicológico no momento desse? Bom, é uma coisa também que a gente vê, né? Que a gente sempre tem que tomar cuidado com a frieza. A gente vê, por exemplo, profissionais que trabalham, enfermeiros, médicos, agentes funerários, técnicos de necrópsia, pessoal de laboratório de anatomia, eles sempre têm que se policiar. Porque chega um ponto que você vê aquilo como uma coisa cabal. E não é bem assim, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E sempre ter realmente apoio psicológico, né? Tomar cuidado com determinadas brincadeiras, né? E sempre estar pautado no respeito. E saber que a gente está ali trabalhando com cadáveres, né? Que eram pessoas, né? E a gente tem realmente se policiar, né? E só, por exemplo, aconteceu um fato inusitado uma vez. Eu recebi uma visita e aí mostrei tudo, aquela coisa toda. Quando eu terminei, eu descalcei a luva, lavei a mão na pia, aí fui despedida da turma. Aí eu estendi a mão para essa professora. Falei, professora, então foi uma honra ter ela aqui com os alunos. A senhora, que volte no futuro. Aí estendi a mão para ela. Ela falou, se eu me desculpe, mas eu não vou apertar a sua mão frena porque eu tenho nojo. Entendeu? Que feio. E realmente tem gente que tem medo e tem gente que tem uma certa aversão mesmo. Preconceito mesmo. É, tem um certo preconceito. Foi uma bobeira dela, né? Imagina, né? Feio. Professora, mas vamos falar um pouquinho do Museu do Corpo Humano, né? Certo, certo. Que a Unival, então, também tem momentos que abre ao público. Como é que funciona o museu? Então tá. O nosso museu era um... Museu de anatomia, né? Era um museu de anatomia. Então ali é depositado todo o material que é confeccionado na técnica, pelos nossos estagiários, pelos nossos monitores, pelos professores. Materiais que foram orientados, né? Nós dominamos a técnica. Nós trabalhamos com acrílico também. As redomas que servem para proteção, né? É um museu bem amplo, né? Apesar de ser uma sala pequena e nós esperamos no futuro até que a Univali venha voltar aos seus olhos para fazer talvez um investimento ali, que ali é uma menina dos olhos do CCS, né? Sempre que a gente tem as visitas de fora, o pessoal vai ali e se impressiona muito. O público que nós recebemos, então, todas as segundas-feiras, o pessoal pode entrar na página da Univali. Existe um campo ali para fazer o agendamento da visita, né? Todas as segundas-feiras na parte da manhã, da tarde e da noite e às quintas-feiras nós recebemos esses agendamentos. Além de visitas técnicas, né? Cursos técnicos de enfermagem, às vezes o pessoal do Corpo Bombeiro que vinha trazer seus agentes aqui. Faz muitos anos que a gente não recebe, né? Isso é importante para a comunidade. Lógico, muito bacana. E também do aspecto cultural, não só técnico, né? Muito bom. Bem, professor, outra coisa. Até você já mencionou que a Univali agora está utilizando, além do formol, eu sei que muita gente acaba tendo um pouquinho de receio do laboratório pelo forte cheiro do formol, mas você até já citou que a Univali está usando outros métodos. Hoje em dia, o que é possível fazer para conservar corpos que não o formol? Bom, há algum tempo atrás, em Balneário Camboriú, teve uma exposição de cadáveres, no shopping, o pessoal teve um, chama de plastinação. Isso é uma técnica desenvolvida na Alemanha, o professor chama Ginter von Hagens, isso em 77. O que ele faz? Ele consegue fazer, então, tem que fazer a fixação para evitar a decomposição com formol. Depois disso, ele faz a desidratação usando acetona, tira todo o líquido do corpo. Depois disso, o cadáver, ele é plastinado, é usado tipo de resina que permite deixar ele em uma determinada posição e ele não tem odor nenhum. E aquilo, pode-se dizer que é a técnica mais moderna que tem, na extremidade estão os egípcios, com suas mumificações, só que essa é uma técnica que é cara, ainda no Brasil não existe um laboratório ainda que vá trabalhar com isso, mas existem várias outras técnicas, a criodesidratação, usando a glicerina, como nós utilizamos, e até mesmo a utilização de álcool. Só que como o álcool é um material inflamável, a gente dá como exemplo o que aconteceu no Butantan, alguns anos atrás, a coleção que eles tinham teve um problema com uma fagulha e toda a coleção, quase toda a coleção foi perdida, mas pode ser utilizada também. Ok. Muito bacana. Professor, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o professor Fábio Aureliano Rafael, técnico do Laboratório de Anatomia aqui da Univale, professor em vários cursos daqui da universidade. Obrigada, professor. Eu que agradeço a Lisa, ao Lucas, pela honra de ter chamado aqui para essa entrevista. Obrigadão. A gente que agradece. E agradecemos também a você de casa que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?